Qual o limite de quilometragem de um par de tênis? Mil quilômetros tá bom? Pô cara, mil quilômetros tá bacana Os fabricantes de tênis falam que é em torno de 500 quilômetros, né? Um par de tênis dura e tal Mas isso depende muito de como você utiliza o seu tênis De como você lava o seu tênis, de como você cuida o seu tênis, né? Se você dá um descanso pra ele, pra ele... Pra essa almofadinha, digamos assim, a espuminha dele, né? A entressola dele Se dá tempo de descansar pra ela voltar ao tamanho normal Se você dá uma pancada o tempo inteiro nela, né? E acaba que ela vai comprimindo, comprimindo Não dá o tempo de retornar ao tamanho normal Acaba que você vai perdendo um pouco da vida útil do seu tênis Mas... Cara, dá pra rodar até mais do que mil quilômetros com tênis Vai depender muito de como você corre Se você corre daquele jeito ciscando, que vai comendo tênis, né? Depende muito de quão deformado estará seu tênis Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma